Jogo da Vida Sempre fui um negue magrelo Que viveu discriminado Era piado de moro Na escola fui humilhado Mas o tempo foi passando Entendo referência do que fazia bem Hoje com 23 anos Sou referência também Levo no sangue esse flow Queimam antes de querer eu tenho Onde chego sou bem recebido Deus um ano pra fortalecer Nada me abala, Deus um comando Pra manter melhor Sigo meu mítico, meu sumir Nessa eu não estou só Na frente de inimigo eu não tremo Viva jogos, jogam veneno Perguntou quem é esse preto Quando tudo pra conquistar Respondo que sou mal, mal Na música sou animal Fiquei nesse jogo da vida Estou aqui pra ganhar Estou pra ganhar E não quero perder nesse jogo O cap é o capa colete e a peita no corpo O meu armamento pensado é o violão Ando bem alto Onde passa na visão Sempre fui negro e magrelo Que viveu descriminado Era piada de moro Na escola fui humilhado Mas o tempo foi baixo Entendo referência do que fazia bem Hoje com 23 anos Só referência do que fazia bem Sempre fui negro e magrelo Que viveu descriminado Era piada de moro Na escola fui humilhado Mas o tempo foi baixo Entendo referência do que fazia bem Hoje com 23 anos Só referência também Só referência também Tchau 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 Tchau